bom pessoal boa tarde e bom o que a gente vai ver hoje mandei para vocês os slides né a gente vai começar a ver uma um teorema dele de circuitos que se chama transformação de fontes tá então vou compartilhar com vocês a minha tela em bom vocês já receberam os slides né viram que nós temos aí são só seis slides né sendo que dois são de exemplos e um é de capa então de conteúdo mesmo são três slides tá a transformação de fontes é uma é uma técnica que eu poderia explicar para vocês aqui em dois minutos né mas eu prefiro abordar um pouco da onde que ela sai e principalmente os principais benefícios dessa dessa técnica né porque a transformação de fontes ela o principal dela é que ela me permite simplificar circuitos complexos né e o que significa simplificar significa que eu consigo fazer uma transformação na topologia do circuito né nos elementos ali do circuito de modo a conseguir associar resistores associar fontes e ir simplificando no quesito de ir diminuindo o número de fontes e resistores ou seja diminuindo o número de de malhas e de nós do circuito né porque quanto quanto menor esse esse número de malhas e nós menor vai ser a vamos dizer a dificuldade de equacionamento que eu vou eu vou ter nesse circuito não quer dizer que é uma técnica que eu vá do princípio ao fim e resolva um circuito mas eu posso pegar um circuito de com quatro malhas e reduzir para duas malhas eu posso pegar um circuito sei lá que tem uma uma super malha na no circuito é uma coisa que eu não não gosto muito de resolver e daí eu troco essa super malha e simplifico para aplicar vamos dizer uma análise de malhas bem mais fácil né tá então é é isso basicamente que a gente vai vai ver hoje então o o teorema da transformação de fontes né ele se baseia no princípio da equivalência o princípio da equivalência a gente já viu lá quando a gente analisou a transformação estrela triângulo de resistores tá o que que o que que são dois circuitos equivalentes então são dois circuitos que eles têm a topologia distinta tá o que que seria a topologia é a conexão de fontes de tensão de corrente de resistores né eles são diferentes entre si mas que essa essa topologia desses dois circuitos equivalentes se eu retirar ele de um circuito e colocar o outro eu vou ter exatamente a mesma característica tá entre esses dois pontos tá no caso dois pontos no caso da transformação de fontes lá na na análise estrela triângulo era mais complexo ainda porque eram dois circuitos com três pontos cada um não é e a as características de tensão e corrente naqueles três pontos eram iguais para o tanto para a conexão estrela quanto para a conexão triângulo de resistores aqui no no nosso caso vai ser só entre dois pontos tá ou seja em dois pontos eu retiro um circuito e coloco o outro e a vamos dizer para o restante do circuito é como se não tivesse mudado nada tá mas claro a gente tem que ter alguns cuidados aí na aplicação dessa dessa técnica que é justamente o que eu quero abordar hoje com vocês não só como fazer a transformação mas nós temos os cuidados que a gente deve ter certo então aqui seguindo o texto do slide né na análise de circuitos elétricos a transformação mais útil a ser realizado né ou seja a gente poderia ter mais circuitos que são equivalentes um ao outro mas aqui é mais útil e que a gente analisa é a troca de uma fonte de tensão em série com a resistência por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência tá ou vice-versa ou eu vou ter uma fonte de corrente paralelo com a resistência e eu vou substituir por uma fonte de tensão em série com a resistência tá e o principal dessa técnica né o principal motivo de eu fazer essa transformação é que ela permite que eu simplifique circuitos né através da associação de resistência e de fontes tá diminuindo a complexidade dos circuitos tá como é que isso aí funciona pessoal funciona da seguinte maneira eu a partir do momento que eu faço uma transformação de fontes né que eu tinha um resistor um resistor sei lá em paralelo com uma fonte de corrente e eu e eu passo a ter uma ponte de tensão em série com com o resistor esse resistor em série daqui a pouco ele vai ficar em série com o resistor que antes ele não tava tá e daí eu consigo associar os dois tá então essa é a ideia a ideia é ir mudando a energia do circuito para ir tendo a elementos em série né resistores em série resistores em paralelo para conseguir simplificar então o circuito diminuindo o número de elementos dele né a então pessoal se a gente for analisar esses dois circuitos tá começando aqui pela parte da da esquerda da slide a vocês tem ali os os dois circuitos equivalentes né eu tenho a fonte de tensão em série com resistor e ela é equivalente a essa fonte de corrente em paralelo com esse resistor tá então como que eu obtenho né a relação entre o valor da fonte de tensão o valor da fonte de corrente e o valor da resistência para dizer que esses dois circuitos são idênticos naqueles dois pontos ali nos nos dois pontos que estão abertos no circuito tá onde eu tenho ali o vt e o it tá então a para eu dizer que esses dois circuitos são equivalentes os valores dvt e dt eles devem ser idênticos desses dois circuitos a porque eu vou tirar um um deles de um circuito mais complexo vou colocar o outro e é como se não tivesse modificado nada tá então para eu poder verificar a relação entre entre a fonte de tensão a fonte de corrente e as resistências eu tenho que analisar em três condições tá eu vou analisar numa condição de curto circuito tá ou ou seja eu vou curto circuitar a a os os dois terminais desses dois circuitos tá para eu vamos dizer igualar o valor da corrente it nos dois circuitos tá eu vou analisar também eles na condição de circuito aberto tá porque em circuito aberto eu posso analisar a tensão dt entre os dois e eu também vou analisar desativando as fontes né porque eu posso desativar as fontes dos circuitos e saber qual é a resistência equivalente desse circuito tá então pessoal eu vou demonstrar para vocês aí que para eu poder fazer essa transformação de pontos ou seja substituir um circuito pelo outro eu tenho que obedecer essa relação abaixo ou seja o valor da fonte de tensão vai ser igual ao valor da fonte de corrente vezes a resistência tá e um ponto importante aí que a ser ressaltado também é que o o valor valor da resistência do resistor r nos dois circuitos ele é igual tá ou seja se eu tenho 10 ohms em um circuito o outro circuito vai ter 10 ohms tá e por aí vai certo isso aí eu posso verificar analisando a resistência equivalente nos terminais do circuito quando eu quando eu anulo as fontes né ou seja quando eu anular peguem ali o primeiro circuito né para eu anular aquela fonte de tensão vocês estão lembrados da da última aula né para eu anular uma fonte de tensão eu substituo ela por um curto circuito tá e para anular uma fonte de corrente eu substituo ela por um circuito aberto tá então quando eu anular a fonte de tensão daquele circuito a resistência que eu vou ter entre os dois pontos ali os pontos marcados com o dt né a resistência equivalente naqueles pontos vai ser r né vai ser igual a r e no outro circuito quando eu analisar quando eu anular a fonte de corrente eu substituo ela por um circuito aberto a ou seja que entre os dois pontos ali eu vou ter novamente o valor de r tá então quer dizer que a resistência dos dois equivalentes tem que ser igual certo então é isso aí seria o ponto vamos dizer a análise quando eu anulo as outras fontes tá agora vamos passar aqui para para esses dois circuitos equivalentes na direita do slide tá analisando ali a condição de curto-circuito a a gente consegue igualar as correntes it né porque o vt vai ser zero nesse na condição de curto-circuito né porque na atenção num curto é igual a zero mas a corrente it ela ela vai ter um determinado valor né que para o circuito da fonte de tensão e o resistor a corrente it ela seria v dividido por r tá obedecidos a prestem atenção né obedecendo a polaridade da fonte de tensão né que eu tenho e o sentido da corrente it tá porque a nesse caso aí a corrente it seria positiva né considerando essa polaridade da tensão v tá bom então aqui eu tenho eu tenho que o it é v dividido por r e na no circuito da fonte de corrente quando eu curto circuitar os terminais dele eu tenho que toda a corrente i vai circular pelo curto né porque entre circular por um curto ou por um caminho uma resistência a corrente vai circular pela pelo caminho de menor resistência que seria seria o curto circuito então aquele naquele circuito ali no no circuito da fonte de corrente paralelo com a resistência curto-circuitado a minha corrente it é igual ao i tá então se eu igualar a essa corrente it nos dois circuitos né eu tenho que i igual a v sobre r a que bate ali né que se fecha com a equação que relaciona a fonte de tensão a fonte de corrente e a resistência tá agora se eu analisar a condição de circuito aberto tá seria só para a gente verificar se bate os resultados né no circuito da fonte de tensão em série com o resistor como o circuito tá aberto a minha corrente corrente it é zero não é e a queda de tensão no resistor é zero né eu não tenho não tem corrente circulando no resistor eu não vou ter queda de tensão nenhuma logo a minha tensão vt vai ser igual ao valor da tensão v né o valor da fonte de tensão tá e no caso do da fonte de corrente em o valor da tensão no resistor né quando eu tenho a os dois pontos abertos lá a minha corrente t segue sendo zero né mas a eu vou ter uma atenção vt vai ser igual a fonte de corrente multiplicado pela resistência né porque a fonte de corrente ali ela vai estar circulando toda pelo resistor r logo então a atenção vt né vamos dizer vamos dizer observando essa polaridade que tá dada de tensão e o sentido da fonte de corrente então a atenção vt é i vezes r tá então logo a minha atenção v né se eu fizer vt igualar o vt no dos dois circuitos eu tenho que ver vai ser igual a i vezes r tá então pessoal esse é o princípio da transformação de fonte tá eu posso trocar uma fonte de tensão em série com resistor por uma fonte de corrente em paralelo com resistor desde que a minha fonte de corrente o valor dela seja o valor da fonte de tensão dividido pela resistência tá e os resistor os resistores sejam iguais nos dois circuitos tá essa aí é a idéia o pessoal se tiverem alguma dúvida dessa explicação tá mandem ali no chat tá ou se quiserem abrir o áudio também e perguntar fiquem à vontade tá certo se não tiver dúvida eu vou eu vou passando adiante porque a ideia é mostrar agora a alguns detalhes né que a gente que a gente precisa observar nessa transformação de fonte e depois mostrar né exemplos práticos aí da transformação de fonte como que a gente consegue simplificar circuitos através dessa técnica tá certo então se não tiver dúvida aqui eu vou passar para o o próximo slide então pessoal uma questão também que é importante da gente observar né ou da gente saber né para para análise de circuitos é que essa transformação de fonte ela também se aplica a fontes fontes dependentes tá o cuidado que a gente tem que ter só isso aí não é só para o caso de fontes dependentes tá é para o caso de eu tá calculando também uma determinada variável é que a variável de controle da fonte dependente ela não pode estar localizada no equivalente a ou seja eu tenho que tomar cuidado com a posição dessa variável tá isso porque apesar do desses dois circuitos eles serem equivalentes entre os pontos a e b não quer dizer por exemplo que a corrente no resistor r do equivalente com a fonte de tensão seja a mesma corrente no resistor r no equivalente da fonte de corrente tá não é isso tá pessoal vocês podem olhar por esse circuito por esse circuito que está mostrado aí na na figura tá no no circuito da esquerda a corrente no resistor r é igual a zero né porque os pontos a e b estão abertos tá e na no circuito à direita a corrente no resistor r vai ser igual ao da fonte de corrente e essa tá então vai ser diferente a corrente no resistor de um circuito todo o pac order tá então o importante é isso então por exemplo se eu tenho ali a aquele circuito com a fonte de tensão em série com o resistor tá e a variável de controle a variável que controla a minha fonte dependente é a corrente no resistor o a tensão no resistor eu não posso simplesmente transformar para o outro equivalente e fazer a variável que controla a fonte de corrente ser a corrente do resistor desse circuito porque elas não vão ser a mesma nesses dois casos a gente vai pegar um exemplo depois eu vou mostrar para vocês mais na prática como é que isso aí se comporta mas isso aí, vocês vão ter que ter cuidado e isso também, pessoal, é para quando eu tiver, por exemplo como variável que vocês têm que calcular em um exercício uma variável que esteja dentro desse equivalente porque eu tenho que cuidar para não fazer a transformação do equivalente e perder a informação de onde está aquela variável então, isso aí eu vou ter que tomar cuidado certo? então, pessoal, observações observações aí bem importantes a primeira delas a gente tem que prestar atenção que toda a análise que foi feita no slide anterior que fez a relação entre o valor da fonte de corrente e o valor da fonte de tensão ela leva em consideração uma polaridade de tensão que estava definida para o VT e um sentido decorrente que estava definido lá para o IT certo? então, eu só vou poder aplicar esse equivalente se a minha fonte de corrente ela estiver apontando para o terminal positivo da fonte de tensão tá, pessoal, vou... vou atualizar aqui tô atualizando aqui parece... live streaming is on tá estão me ouvindo agora, pessoal? alguém tá me ouvindo aí? alô, alô, estão me ouvindo agora, pessoal? ah, beleza acho que tinha caído aqui mesmo bom, aqui me diz que o YouTube tá ao vivo mas se não tiver, não tem problema depois eu pego aqui o que tenho gravado e eu posto lá, tá? vou compartilhar de novo a tela aqui bom, vamos seguir pessoal, então eu não sei não sei que ponto que caiu ali, tá? mas eu vou explicar de novo aqui essa questão tá? um ponto importante que a gente precisa observar na transformação de fontes é com relação ao sentido da fonte de corrente relacionado com a polaridade da fonte de tensão tá? sempre a fonte de corrente a seta dela vai ter que apontar pro positivo da fonte de tensão certo? isso porque foi usando essa essa relação que a gente obteve as as relações, né? entre a fonte de tensão e a fonte de corrente tá bom? então isso aí é bem importante, tá? eu não posso eu não posso trocar essa o sentido da fonte de corrente com a polaridade da fonte de tensão certo? e aqui, né? a segunda observação que eu tô colocando aqui pra vocês é que apesar das resistências, né? elas terem o mesmo valor nos equivalentes tá? os valores da tensão e da corrente nessas resistências elas vão ser diferentes e dê um equivalente pro outro tá? por que, pessoal? porque esses equivalentes eles são idênticos eles são iguais só nos pontos A e B tá? não quer dizer que a a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa no outro resistor nem a tensão no resistor é a mesma no outro resistor tá? então a gente tem que ter cuidado quando faz uma transformação dessa pra não perder nenhuma informação tá? da variável que eu tô querendo calcular certo? mas eu vou mostrar isso aí pra vocês agora nos exemplos que a gente for fazer tá? pra pra deixar isso aí mais claro tá, pessoal? até aqui tudo entendido? então eu vou passando adiante tá? qualquer dúvida me perguntem ali então pessoal eu vou mostrar aqui um exemplo agora tá? da transformação de fontes e como que eu posso usar transformação de fontes pra calcular essa variável V0 tá? então se vocês observarem esse circuito aí eu tenho três malhas né? eu poderia resolver utilizar análise de malhas né? ia fazer uma super malha em volta da da fonte de corrente de 3 amperes né? e chegaria no meu resultado né? eu calcularia as correntes I1, I2, I3 e daí o V0 lá eu teria que fazer a resistência vezes o I2 menos o I3 tá? isso aí é vamos dizer seria bem tranquilo de fazer por análise de malhas mas qual é a vantagem da da transformação de fontes? eu posso mexer na topologia desse circuito e deixar ele bem mais simples tá? então através de cálculos bem menos complexos tá? porque ao invés de eu estar equacionando três malhas uma super malha e ter que saber essa relação entre as correntes de malha e as tensões eu poderia simplesmente ir fazendo essas transformações nesse circuito que a única operação matemática que eu faço pra isso é multiplicação e divisão tá? e claro redesenho desse circuito tá? quando eu vou trabalhar com transformação de fontes eu vou ter que redesenhar em muitos casos algumas vezes eu vou ter que redesenhar o circuito tá? então olha só esse circuito aqui pessoal outra questão da transformação de fontes é que eu preciso ter um vamos dizer um certo raciocínio né? na hora de fazer a transformação de fontes pra saber onde que é interessante eu fazer transformação de fontes porque eu vou eu preciso ter a partir do momento que eu faço uma transformação eu preciso simplificar o meu circuito né? porque não adianta eu fazer uma transformação de fontes que não vai me levar a lugar nenhum tá? então por exemplo aqui pessoal nesse circuito vocês podem ver que bem na esquerda eu tenho um resistor de 4 ohms em paralelo com uma fonte decorrente de 3 amperes tá? se eu fizer uma transformação de fontes eu vou ter uma fonte de tensão em série com o resistor tá? e esse resistor vai estar em série com aquele resistor de 2 ohms tá? então eu consigo associar eles e simplificar o circuito tá? então vamos lá aqui vocês podem ver tá? na direita como que fica se eu fizer a transformação de fontes dessa fonte de corrente em paralelo com o resistor e também foi feita aqui a transformação da fonte de tensão de 12 volts em série com o resistor de 3 ohms tá? então vocês podem ver que é uma simples operação de multiplicação e divisão né? mas observem nesse equivalente aqui a polaridade da fonte de tensão de 12 volts tá? vocês podem ver que o mais da fonte de 12 volts ele está apontando para baixo tá? por que que está apontando para baixo porque a a seta da fonte de corrente também estava apontando nesse sentido tá? então isso aí vocês vão ter que ter bastante cuidado tá? outra questão né? que às vezes vamos dizer o pessoal se confunde um pouco né? se vocês olharem lá no no circuito que que é o equivalente né? da fonte de tensão em série com o resistor a gente tem o menos da fonte de tensão o mais da fonte de tensão e daí conectado ali o resistor né? ou seja o resistor sai do mais da fonte de tensão mas nada impede dele estar conectado no menos da fonte de tensão tá? porque os dois os dois elementos estão em série tá? então não interfere nada aqui nesse equivalente só foi colocado o resistor de 4 ohms pra cima né? pra mostrar pra ficar bem evidente que ele está em série com aquele resistor de 2 ohms tá? mas se o resistor de 4 ohms estivesse conectado no mais da fonte de tensão ele estaria em série com o de 2 ohms da mesma maneira tá bom? e aqui o resistor agora de 3 ohms né? ele agora vai estar em paralelo com o resistor de 8 ohms tá? então aqui pessoal depois que a gente faz a transformação de fontes o mais comum é a gente associar resistores e muitas vezes fazer novamente uma transformação de fontes né? que vá simplificando o meu circuito tá? então no circuito anterior eu tinha 12 volts em série com 6 ohms tá? que é a mesma coisa aqui né? de eu ter vamos ver aqui bom vocês podem ver a seta agora né? aquela fonte de 12 volts em série com o resistor de 6 ohms eu transformo para uma fonte decorrente de 2 amperios né? que é 12 dividido por 6 em paralelo com o mesmo resistor de 6 ohms tá? e novamente né? como o positivo da fonte de tensão estava apontando para baixo a seta da fonte decorrente fica apontando para baixo tá bom? e agora olha só eu tenho um circuito com 3 resistores em paralelo e 2 fontes decorrente em paralelo tá? então agora é um circuito que eu já consigo associar resistor né? e consigo também associar fontes tá? porque esse circuito ele vai ficar dessa maneira tá? se eu tenho 2 fontes decorrente em paralelo há uma apontando para cima e a outra para baixo a que aponta para cima é 4 amperes e a que aponta para baixo é 2 amperes eu tenho como resultado uma fonte decorrente de 2 amperes que aponta para cima né? 4 menos 2 e aqui então foi associado os resistores de 3 e 6 ohms tá? que dá origem a um resistor de 2 ohms e o resistor de 8 ohms ali não foi não foi tocado né? justamente para para a gente fazer aqui uma divisão decorrente né? para calcular o V0 tá? ou eu poderia por exemplo ter associado os 3 em paralelo e a fonte decorrente de 2 amperes vezes a resistência equivalente me daria a tensão V0 tá? mas aqui então agora por uma simples divisão decorrente eu calculo a corrente que passa pelo resistor valor de 8 ohms né? e a minha tensão V0 que é o que eu quero saber vai ser obtida pela lei de ohms não é? corrente entrando pelo positivo da tensão então o V0 é mais o valor da resistência que é 8 ohms vezes o valor da corrente que foi calculada que é de 0,4 amperes tá? então aqui eu acho uma tensão de 3,2 volts tá? então pessoal essa esse teorema ele ajuda a simplificar então a análise de circuitos tá? simplificar por quê? porque apesar dele ser trabalhoso né? em termos de passos que eu tenho que executar são cálculos bem simples tá? não tem muito perigo de eu me perder aí com relação a a obtenção de equações né? muitas vezes sistemas de equações mais complexas tá? ele só é trabalhoso porque eu vou ter que redesenhar o meu circuito a cada vez que eu fizer uma transformação pra poder verificar as novas topologias do circuito e simplificar ele tá certo pessoal? alguma dúvida até aqui? vocês tem alguma questão que gostariam de perguntar? porque o que a gente tem agora pra fazer é fazer alguns exemplos tá? então eu deixei aqui só são só quatro exemplos tá? que eu deixei pra essa aula eu vou resolver dois aqui com vocês e os outros dois eu vou deixar pra vocês resolverem daí pra próxima aula tá certo? então pessoal a ideia aqui é fazer agora uma resolução aqui que eu vou resolvendo pra vocês tá? pra vocês verem como que a gente usa essa técnica tá certo? vou começar com esse esse circuito aqui tá? então pessoal aqui eu posso fazer nesse circuito duas transformações diferentes tá? eu poderia transformar a fonte de tensão em série com o resistor de 8 ohms numa fonte de corrente em paralelo com 8 ohms tá? e daí simplificar o circuito ou eu poderia transformar a fonte de corrente em paralelo com o resistor numa fonte de tensão em série com o resistor tá? eu vou fazer das duas maneiras pra vocês observarem tá? uma característica interessante aqui tá? então eu vou pegar e fazer pra cá transformando a fonte de tensão em série com o resistor numa fonte de corrente tá? então o que eu tenho que observar é que o positivo da fonte de tensão tá em cima né? então eu vou ter aqui uma fonte de corrente que aponta pra cima né? aí o restante do circuito permanece igual tá? eu tenho aqui 3 amperes aqui a tensão que eu quero saber tá? prestem atenção que essa tensão ela não é no resistor né? ela é nesses dois pontos aqui tá? então essa tensão é a tensão que tá aplicada em todos em todo o circuito né? porque esses quatro elementos agora eles estão em paralelo aqui um resistor D8 um D4 e a fonte de corrente ela vai ser D6 dividido por 8 só pegar fica então 0,75 amperes tá pessoal? então eu tenho as duas fontes de corrente apontando pro mesmo sentido tá? então elas se somam eu tenho 3,75 amperes e eu posso também associar essas duas resistências né? fica um resistor de 2,666 tá? e a minha tensão V né? ela tá aqui nesse ponto certo? então agora o meu V é a a corrente de 3,75 multiplicado então pela resistência né? que é 2,666 tá? isso aqui vai dar 10 volts tá pessoal? qualquer dúvida pergunte certo? então pessoal aqui eu fiz sem mexer na posição da minha variável de interesse né? ou seja a minha tensão V ela tava aqui no resistor de 4 ohms né? permaneceu nesse resistor e depois ela permaneceu no equivalente desse resistor né? no equivalente paralelo dele com o resistor de 8 ohms tá? mas vamos ver aqui como é que ficaria a análise desse circuito se eu fizesse a transformação da fonte de tensão digo da fonte decorrente pra uma fonte de tensão tá? então aqui eu ficaria com os mesmos 6 volts tá pessoal e agora eu vou transformar aquela fonte de corrente em paralelo com o resistor numa fonte de tensão em série com o resistor tá? eu teria aqui 12 volts né? e eu tenho aqui meus 4 ohms tá pessoal? agora a questão é a seguinte isso aqui é importante vocês prestarem atenção tá? a minha tensão V tá? que é o que eu quero saber ela estava no resistor de 4 ohms tá? eu não posso pegar transformar aquele resistor de 4 ohms do equivalente da fonte de corrente pra o equivalente da fonte de tensão e continuar dizendo que a tensão né? está no resistor de 4 ohms tá? na verdade aquela tensão V ela está nesses dois pontos aqui ó pessoal mais menos live streaming has stopped tá pessoal parece que caiu o YouTube aí tá? mas a a gravação aqui continua tranquila tá? tá pessoal então vocês conseguem enxergar que aquela tensão V está naqueles dois pontos ali tá? é porque eu peguei aquele aquele equivalente né? da fonte de corrente em paralelo com o resistor transformei numa fonte de tensão em série com o resistor mas a tensão V ela está naqueles dois pontos de saída do meu equivalente tá? por isso que ela está nesse ponto aqui certo? então aqui agora eu posso analisar esse circuito fazer uma malha né? onde eu vou calcular a corrente I que passa nessa nessa malha então eu teria menos 6 mais 8I mais 4I mais 12 igual a 0 tá? então eu tenho 12I igual a menos 6 né? então I igual a menos 0,5 amperes tá? e agora então eu posso calcular a minha tensão V que está marcada ali né? eu posso calcular tanto vamos dizer por essa malha à esquerda da tensão V quanto pela malha à direita da tensão V tá? se eu fizer à esquerda eu vou ter menos 6 mais 8I mais V igual a 0 né? então seria menos 6 8I seria menos 4 né? porque o I é menos 0,5 logo a minha tensão V seria 10 volts tá? ou eu poderia se eu fosse analisar pela malha da direita né? eu teria menos V mais 4I mais 12 igual a 0 né? então menos V mais 4I seria menos 2 né? menos 2 mais 12 dá 10 o V passa para o outro lado então V igual a 10 volts tá pessoal? então essa é uma vamos dizer uma solução aí de um circuito usando transformação de fomes tá? então tem que ter bastante cuidado lá onde que vai ficar a variável que vocês querem calcular tá? só colocar aqui para vocês né? para ressaltar bem aquela parte né? ali ó tem aquela fonte de 3 amperes né? em paralelo com o resistor de 4 ohms tá? essa tensão V tá? que ela está desenhada aqui em cima do resistor de 4 ohms na verdade ela é a tensão nos dois terminais do paralelo tá? nesses terminais aqui ó na verdade o meu V está aqui ó certo? ele não está preso ao resistor porque quando eu transformo numa fonte de tensão né? que fica uma tensão de 12 volts em série né? com o resistor de 4 ohms olha só analisem esse circuito aberto mesmo tá? no circuito de cima a tensão V é 12 volts certo? não é a tensão no resistor de 4 ohms porque no circuito de baixo aqui com ele aberto a tensão no resistor de 4 ohms é zero porque não passa nenhuma corrente a tensão que vai ser 12 volts vai ser essa tensão aqui ó certo? tá pessoal entendido até aqui ou vocês ficaram com alguma dúvida nessa transformação de fontes bom se ninguém grita aí eu vou ir adiante tá? vou ver mais um exemplo aqui pra fazer com vocês então pessoal eu vou pegar esse exemplo aqui pra resolver tá? um exemplo aqui que tem uma fonte de corrente dependente certo? então pessoal aqui eu posso eu posso eu posso fazer a transformação que eu quiser né? eu só tenho que pensar bem na transformação que eu vou fazer pra simplificar o circuito ao invés de complicar ele né? e eu tenho que observar sempre o valor na verdade aqui a posição né? daquela minha tensão Vx tá? se a tensão Vx tá indicada ali no circuito tem que estar indicado um terra aqui certo? quer dizer que a minha tensão Vx ela é essa tensão aqui ó mais menos Vx tá? porque o mais dela tá nessa nessa nesse nó aqui de cima né? tudo isso aqui é um nó né? o Vx tá aqui e o menos tá aqui né? o menos seria esse terra aqui né? que é toda essa linha de baixo tá? então a tensão Vx não é a tensão lá naquela fonte de corrente de 2 amperes exclusivamente né? ela é a tensão toda nesse nesse paralelo ali tá? deixa eu apagar aqui pra ficar mais mais claro pra gente fazer tá? então pessoal esse circuito aqui eu posso fazer uma transformação nesse nesse resistor em série com com a fonte de tensão né? eu posso transformar numa fonte de corrente de 10 dividido por 20 né? que é 0,5 amperes isso aqui vai ficar em paralelo com 20 que vai estar em paralelo com essa fonte de corrente aqui e agora eu posso deixar esses outros elementos aqui em paralelo também isso aqui dá 4 ohms e aqui 0,1vx sabendo que o meu vx ele está agora em todo esse paralelo mais menos vx é tudo isso daí tá? eu tenho 3 fontes de corrente tá? as 3 apontam pro pro mesmo sentido então eu posso somar as 3 né? eu posso ter uma fonte ali que é de 2,5 mais 0,1vx tá? ou posso deixar elas separadas posso juntar só as fontes independentes né? aqui é 2,5 amperes aqui eu tenho essa associação de resistores fica 3,3,3 3,3 tá? e aqui eu tenho essa corrente de 0,1vx tá pessoal? então a corrente digo a tensão vx né? essa tensão aqui é a mesma tensão no resistor de 3,33 ohms tá? então se eu tenho que as as correntes que passam no resistor eu posso calcular aqui a corrente do resistor né? chamada ir aqui tá? meu ir é 2,5 mais 0,1vx né? e o meu vx é igual a 3,333 que multiplica a corrente que passa no resistor né? que multiplica ir 2,5 mais 0,1vx 0,1vx tá pessoal? Então, isso aqui ficaria a ponta 3, 3, 3 menos... Vx vai dar 12,5 volts. Tá, pessoal. Então, nesse caso aqui, no caso desse circuito, eu diria que era até mais fácil ter resolvido ele por análise nodal. Poderia ter feito por análise nodal ali, teria um nó no circuito e resolveria de um jeito mais simples até sem fazer a transformação de fontes. Então, por isso que a transformação de fontes é uma técnica que vocês precisam ter uma certa noção de quando vocês fizerem a transformação de fontes. Vocês vão ter uma topologia de circuito mais simples, né? Pra resolver do que o circuito original. Tá certo? Então, por exemplo, esse último exemplo aqui, eu consigo transformar todo esse circuito numa malha só. Ao invés de eu trabalhar com 3 malhas, eu consigo transformar numa malha só. Certo? Então, agora, eu vou deixar esses dois exemplos aqui pra vocês resolverem, tá? Os dois da direita aqui, o de cima e o de baixo. Vocês vão poder resolver eles pra próxima aula tirar dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é se ficou alguma dúvida com relação à transformação de fontes. Porque assim que a gente resolver essas dúvidas aí, a gente vai pegar as dúvidas que vocês têm das aulas anteriores. Eu já tenho anotado aqui o exemplo 4 da aula passada pra tirar dúvidas. Mas antes de ir pra essa parte de dúvidas, eu quero ver aí se tem alguma dúvida com relação à transformação de fontes. Então, se tiver, coloquem ali. Lorenzo, tua dúvida é na transformação de fontes mesmo? Ou tu tá falando da questão da aula passada? Se quiser, pode abrir o teu áudio aí e me falar qual é a tua dúvida, se tu tem microfone. Só uma dúvida ali na última questão que a gente fez, professor. Cara, isso aí foi o que a minha calculadora me disse o que eu tô fazendo aqui. Acho que eu fiz errado na minha calculadora. É, não, é 8.333 mesmo. É, não, tá certo. Tá. E era isso só. Tá, beleza. Alguma dúvida a mais, pessoal, com relação à transformação de fontes? Enquanto vocês não colocam aí, eu vou resolver aqui esse exemplo 4, tá, pessoal, da aula passada. Que era de superposição, né, que quem me pediu, acho que foi a Virginia, se não me engano, me mandou por e-mail, mas ela disse que não ia poder estar na aula hoje. Daí ela já deixou a dúvida, né, pra eu resolver e daí ela vai olhar no YouTube mesmo. Então, como eu tinha comentado, né, pessoal, quem tiver interesse em verificar essas resoluções, permanece aí na aula, né, que eu vou tirando essas dúvidas aí. Mas se vocês não tiverem interesse também, estão liberados, tá, não vou dar falta, não se preocupe. Mas se quiser permanecer aí, eu acho que é interessante, porque todas essas resoluções aí, né, eu vou mostrando algum detalhe, alguma técnica que às vezes vocês não se dão conta, né. Então, pessoal, como eu tinha comentado, né, na última aula, era uma aula de superposição, quando eu faço superposição, eu, muitas vezes eu tenho que trabalhar mais, né, tenho que fazer uma resolução mais longa, porque pra cada fonte independente, eu vou ter que redesenhar o circuito e resolver ele, tá, apesar de que vai ficar um circuito mais simples, tá, então aqui, ó, esse circuito, eu vou resolver aqui primeiro pra fonte de 12 volts, tá, então eu vou manter essa fonte no circuito, e vou redesenhando lá o meu, o meu circuito, né. Não posso perder a informação da variável que eu tô calculando, né, que é aquela corrente I ali, que agora eu vou chamar de I', tá, e ela tem que tá no mesmo sentido da corrente original, tá, aqui eu vou ter 4 ohms, tá, aqui eu vou ter 4 ohms, a fonte de corrente, pessoal, quando eu elimino a fonte de corrente, ela vira um circuito aberto, tá, então aqui pra baixo desse ponto eu nem tenho mais nada, daí eu vou ter lá a minha fonte de tensão, né, e a minha fonte de tensão de 24 volts, ela vira um curto, tá, então aqui eu vou ter esses 8 ohms, tá, então aqui, pessoal, se vocês, vamos dizer, redesenharem esse circuito, vocês vão ver que esse resistor da direita de 4 ohms tá em série com o de 8 ohms, tá, ele tá em série, vai dar um resistor de 12 ohms, que vai ficar em paralelo com o de 4 ohms, tá, então esse circuito, ele vai ficar com essa topologia aqui, ó, eu tenho 12 e 4, eu vou ter um resistor de 3 ohms aqui, tá, então esse circuito equivalente aqui ficaria 12, aqui fica 3 ohms e aqui 3 ohms, tá, e aqui eu tenho meu I', tá, então o I' aqui ficou bem simples de calcular, né, meu I' ficou 2 ohms, tá, positivo porque estaria no mesmo sentido da corrente real, tá, agora, pessoal, vou analisar aqui para o circuito do, para a fonte de 24 volts, tá, vou colocar aqui para 24 volts, vou desenhar a partir daqui, vou ter minha fonte de mais ou menos 24, tá, novamente ali aquela fonte de corrente, vira um circuito aberto, né, vou ter aqui 4 ohms também, aqui a fonte de 3 ohms, esse aqui seria o meu I'', tá, e aqui ficaria, opa, essa fonte aqui eu tenho que eliminar, né, eu só estou considerando só de 24 volts, tá, pessoal, aqui fica meio esquisito de enxergar, né, mas eu posso redesenhar esse circuito para enxergar melhor, agora, tá, eu tenho isso aqui, ó, eu tenho a minha fonte de 24 ohms, tá, o resistor de 8 tá em série com esse de 4 ohms aqui, né, então eu teria 12 ohms, aqui o resistor de 4 ohms, e aqui esse resistor de 3 ohms, tá, eu fiz aqui uma mudança, tá, pessoal, eu peguei o 8 mais 4 ali, ao invés de deixar no negativo, eu passei lá para o positivo da fonte, tá, só porque me deu vontade mesmo, não tem, não modifica nada, tá, eu só tenho que prestar atenção aqui, né, que a minha corrente I''', o sentido dela, né, ela está saindo do, vamos dizer, do negativo da fonte de tensão e indo em direção ao positivo, né, então ela está aqui nesse sentido, ó, pessoal, o meu I''', tá, aqui, então eu posso calcular a corrente total desse circuito e daí fazer divisão de corrente, tá, eu vou calcular a minha corrente aqui I''T', tá, que é o meu I''total, então meu I''T'' vai ser igual a 24 dividido por 12 mais 13 em paralelo com 4, tá, então eu só calculo 3 paralelo com 4, que dá 1.714 mais 12, tá, 1 sobre isso, 24 vezes, dá 1,75 A''', tá, se eu fizer divisão de corrente, né, o meu I''', ele está oposto, né, ao sentido do meu I''T', porque quando eu faço divisão de corrente, a corrente que entra no nó se divide entre duas correntes saindo desse nó, mas eu posso fazer divisão de corrente só usando o negativo, né, então isso aqui vai ser menos I''T'' multiplicado por 4 dividido por 3 mais 4, tá, então o meu I''T'' vai dar menos 1 A', tá, e agora eu vou ter que novamente redesenhar o circuito, né, para a minha fonte de 3 A', tá, então eu vou ficar com as minhas duas fontes de tensão, vão virar um curto, né, qualquer dúvida que se vocês forem tendo, tá, pessoal, podem colocar, no chat ali, que assim que eu enxergar ali eu já resolvo, tá, e aqui estaria o meu I''', né, que é o último que eu tenho que calcular, tá, pessoal, agora eu posso resolver esse circuito aqui, tá, mas eu não posso perder essa informação desse meu I''', tá certo, então deixa eu ver como é que fica mais fácil aqui da gente resolver isso daqui, esse resistor D3, ele tá em paralelo com esse D4 aqui da esquerda, né, E a soma dele com 4 vai estar em paralelo com 8, tá, então eu posso calcular a resistência total desse circuito aqui. Então a resistência total do circuito é 8 em paralelo com 4 mais... 3 em paralelo com 4, né, então eu só tenho que fazer paralelo D3 com 4, é 1.714 mais 4, vai dar 5.17 vezes 8, resistência total é 3.333. Então quer dizer que a tensão total, eu vou aqui só dar uma redesenhada no circuito para, para ficar mais fácil de enxergar. E aí Tá, aqui eu tenho 4 ohms. Deixa eu chamar, esse aqui é o D4 ohms, esse aqui é o D3 ohms, e a minha corrente está aqui nesse ponto, tá, que é uma corrente de, é aí três linhas. Ah, então eu sei que todos esses resistores aí dá 3.33 ohms, então quer dizer que eu tenho 10 volts, né, nesse paralelo todo aqui, né, mais menos 10 volts, tá, 10 volts por quê? porque eu tenho uma corrente de 3 amperes, vezes 3.33 lá, vai dar 10 volts, tá. Então eu posso calcular agora a tensão, né, eu vou ter esses 10 volts dividido aqui entre 4 ohms e esse paralelo D3 com 4, tá. Então eu vou calcular essa tensão aqui, vou chamar isso aqui de Vx, tá, que é a tensão que vai definir o meu V, o meu I três linhas, tá, então meu Vx vai ser igual a 10 que multiplica 3, esse 3 em paralelo com 4, ele é um número 1,714, tá, então isso, 1,714, dividido pela soma, né, 4 mais 1,714, então é 5,714. Isso aqui vai dar... vai dar 3 volts. Tá, logo, o meu I três linhas vai ser igual a 3 dividido por 3, que é 1 ampera. Tá, agora então, finalizando, né, a minha análise por superposição, eu sei que a minha corrente I é o I linha mais I duas linhas mais o meu I três linhas, né. Então a minha corrente é igual a 2 mais o I duas linhas é menos 1, né, então menos 1 mais 1. Tá, então a minha corrente total é 2 amperes. Tá, pessoal, nesse caso aqui a superposição dá uma trabalheira pra resolver o circuito. Mas é uma técnica aí que se utiliza também, né, pra resolver circuitos, né. Como eu tinha comentado na última aula, a superposição, ela acaba deixando mais complexa mesmo a resolução do circuito, por eu ter que redesenhar várias vezes o circuito, né, e cada vez que eu redesenho ele, ele fica com uma topologia diferente, né. Então eu vou ter que verificar como ficaram os resistores, né, e vou ter que fazer ali uma série de divisão de tensão, de divisão de corrente, tá. Mas, vamos dizer, é uma técnica a mais pra vocês terem na mão pra utilizar, não é. Porque como eu tinha falado lá na unidade 3 ainda, né, a análise nodal e a análise de malhas, Elas me dão ferramenta pra resolver qualquer circuito. Essas, esses teoremas que eu tô passando agora nessa unidade 4, seja superposição, transformação de fontes ou os próximos que a gente vai ver, eles são ferramentas que a gente pode usar, né, verificando que vai ser útil pra gente simplificar o circuito analisado, tá. Mas não quer dizer que sempre vai ser mais simples utilizando esses teoremas, tá bom, pessoal. Bom, aqui tá terminado esse exemplo 4. Eu queria ver aí com quem tiver por aí ainda se tem alguma dúvida a mais, pessoal, de algum exercício de lista ou de aula aí pra eu resolver com vocês. Exercício 3 de qual deles, Matheus? Dessa aula mesmo, de superposição, ou de qual aula? Ah, da aula 12 mesmo. É este daqui que tu fala com... É o mesmo que a gente fez aqui por transformação de fontes? Tá. É, aqui, inclusive, eu peguei o mesmo exemplo, né, da aula 12. Na verdade, 3 exemplos são os mesmos, né, da aula 12 pra aula 13, só pra vocês fazerem por técnicas diferentes, né. Tá, vamos lá. Esse exercício aqui, né, pessoal, por superposição... Então, você sabe que na superposição eu analiso pra cada fonte independente, né, mas se eu tiver fonte dependente, ela vai ficar em todos os meus circuitos equivalentes, tá. Então, por exemplo, quando eu vou aqui fazer pra fonte de 10 volts. Tá, então eu vou manter a minha fonte de 10 volts no circuito. Tá, a fonte de corrente eu elimino ela, tá. Como é que eu elimino a fonte de corrente? Ela vira um circuito aberto, tá. Então, eu só vou apagar ela ali do meu circuito. Tá, eu tenho aqui... O meu resistor de 4 ohms. E a minha fonte de corrente dependente, né. Ela permanece no circuito, né. 10,1 VX linha, tá. Que pra esse caso eu vou chamar de VX linha. Tá, e a minha tensão VX, né. Ela tá nesse ponto aqui, né. Mais, menos, VX. Tá. Agora, o que eu tenho que fazer aqui é resolver esse circuito utilizando alguma técnica, né. Eu posso usar a resolução ou por análise nodal ou por análise de malice. Tá. Eu vou fazer por análise nodal porque, como eu já tenho o resultado que eu quero é o VX, aqui, né. VX linha, então o resultado da minha análise nodal já vai ser o VX linha, tá. Só vou colocar aqui uma corrente I1 aqui, uma corrente I2 aqui. Tá. Eu tenho que I1 mais 0,1 VX linha vai ser igual ao I2. Então, o meu I1 é 10 menos VX linha dividido por 20. Se dá pra usar a transformação de fontes, 10 com 20, pode, pode sim. Daí tu vai ter ali uma fonte de 0,5 em paralelo, né, com 20 ohms, né. Vai ficar, inclusive, bem parecido com... Acho que com o exercício que eu resolvi, não foi? É assim, foi o exercício que eu resolvi nessa mesma aula aqui, né. É, ficaria esse mesmo exercício aqui, né, Matheus? Só que aqui sem essa fonte decorrente de 2 amperes, né. Porque, como eu tô fazendo por superposição, essa fonte aqui caiu fora. Tá, mas a análise é a mesma. Tá. Então, aqui, seguindo, né, a minha corrente I1 é 10 menos VX linha por 20, tá, mais 0,1 VX linha. Isso aqui é igual ao meu I2, que é VX linha dividido por 4. Tá, então, se eu multiplicar tudo por 20 aqui, eu tenho 10 menos VX linha, mais 2 VX linha. Isso aqui vai ser igual a, deixa eu ver, 20, 5 VX linha. Tá, então, fica aqui, 10 menos VX linha, mais VX é 4 VX é 10 dividido por 4, que é 2,5. Tá. Agora, faço a mesma coisa, né, só que pra fonte decorrente, né, pra fonte de 2 amperes. Então, quando eu fizer pra D2 amperes, a fonte de tensão vira um curto, né, elimino a fonte de tensão, ela vira um curto. Aqui eu tenho a fonte decorrente de 2 amperes. E, novamente, né, permanece lá a minha fonte dependente. Essa eu não posso tirar ela na superposição, tá, ela vai estar em todos os circuitos. Só que aqui ela vai ser VX duas linhas, né, porque agora eu vou ter o meu VX duas linhas, nesse caso, mais menos VX duas linhas. Tá, bom, nesse caso aqui, o 20 ohms tá em paralelo com 4 ohms, né. Então, isso aí fica 80 dividido por 24, é 13,33, né, então fica 2 amperes. 3,333 ohms, e aqui, né, aquela fonte dependente, né, de 0,1. Tá, sendo que o meu VX duas linhas tá aqui, né, então eu posso fazer de novo, né, que o VX duas linhas é aquela resistência, né, 3,333, que multiplica a corrente 2 mais 0,1 VX duas linhas, né. Então, isso aqui vai me dar, vamos ver aqui quanto é que vai dar isso, vai dar 6,666, daí eu vou ter ponto meio, 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 meio dividido, vai dar 10 volts. Tá, logo, meu VX, ele é a soma algébrica, né, de VX linha, mais o meu VX duas linhas, tá. Então, meu VX vai ser igual a 12,5 volts. Então, eu tenho aqui a resolução utilizando superposição, tá, eu tenho o mesmo circuito, a gente analisou ele antes por transformação de fontes, né. Mesmo resultado, né, pessoal, só com duas técnicas diferentes. Também poderia ter usado malhas, nós, qualquer técnica aí que eu quisesse. Tá certo, pessoal. Ficou com alguma dúvida, Felipe? Ou... Ah, não, o Matheus que tinha perguntado. Isso, 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 não, de jeito nenhum pode ser anulada a fonte dependente, tá, Matheus, se tu olhar lá na... Aqui, né, no procedimento, né, se fala pra desativar todas as fontes independentes, né. As fontes independentes, elas permanecem no circuito, né, acho que tá até nessa... Nesse slide aqui, ó, pode ver aqui, ó, as fontes dependentes são deixadas intactas, né, quando a gente usa a superposição. Tá certo? Alguma dúvida a mais, pessoal, que vocês tenham? Professor, eu vou, eu só abri aqui o microfone pra... É só pra ter uma ideia, mais ou menos. Ali no exercício 5 desse mesmo slide de superposição. Uhum, tá, toque. Não precisa resolver ele, mas só pra eu ter uma noção. Aquela fonte de corrente de 4 amperes, Como eu posso analisar ela com aquele resistor de 2? Ela tá em paralelo com o resistor, né. Sim. Tu... Esse circuito por superposição, né, tu vai... Vamos dizer... Tu não tem dúvida nos... Quando usa as fontes de tensão, né. Não. Isso é tranquilo. Tá. Então, eu vou pegar aqui, ao invés de eu ficar falando, eu te mostro aqui no quadro, que eu acho que fica mais fácil de te explicar. Balance. Na verdade, é só... Como é que eu vou te dizer? É só a questão de redesenhar o circuito, tá? Quando tu elimina as fontes independentes aqui, tá? Tu vai ficar com isso aqui, né. Isso aqui... Aí que eu já... Eu tô virando uns garranchos aqui, já. Fica aqui um... Um curto, né. Resistor de 6 ohms. Daí, aqui eu tenho aquela... Ela permanece no circuito, né. Então, eu tenho 2 ohms aqui. Os 4 amperes aqui. E aqui também vira um curto, né. Então, tu fica com esse circuito aqui. E aqui, tu teria o teu... Vamos chamar de I' aqui, certo? O que tu tem que enxergar desse circuito é que... Esse circuito é igual a isso aqui, ó. 4 amperes, né. Em paralelo... Com aquela resistência ali, que tá em paralelo com ela, né. De 2 ohms. Em paralelo... Com 8 mais 6. Com 14 ohms. Tá? Sendo que a tua corrente I' tá aqui, ó. Conseguiu enxergar isso? Ah, agora sim. Tu viu só? O 4 tá em paralelo com o 2, né. E 8 em série com 6 tá em paralelo com tudo, né. Que fica 14. Tá, show de bola. Beleza. Valeu, professor. Certo, de nada. Então, pessoal, alguma dúvida mais aí? Vamos trabalhar sempre dessa forma, tá? Assim que, quando a gente termina a parte teórica da aula, eu abro aí pra questões, certo? Então, vocês podem já chegar pra aula com as dúvidas das aulas anteriores, ou de lista, ou desses exemplos que eu deixo pra vocês resolverem, tá? E a gente resolve sempre no final da aula, beleza? Não temos pressa pra terminar a aula, né. Eu, pelo menos, não tenho pra onde ir agora. Vou fazer um tour até a cozinha lá e pouco mais. Mas é isso aí, tá, pessoal? Então, se não tiver mais dúvida, podemos encerrar por hoje. Então, pessoal, não tendo mais dúvida, agradeço aí a presença de todos, tá? Um bom feriado, né? Amanhã vai ser feriadão aqueles, feriado na sexta-feira, é uma beleza. Que daí a gente engata já no fim de semana, né? Mas aproveitem aí pra ir resolvendo as listas, ir resolvendo esses exemplos aí. E segunda-feira agora a gente vai ver uma parte bem importante da disciplina, né? Que é a parte de teorema de Theveni, tá? Isso aí é uma questão certa nas provas de circuito, em concurso, em qualquer prova que vocês vão fazer. É, mas estamos aproveitando bem o feriadão. O feriadão de dois meses tá uma beleza, né? Tá, pessoal? Então, um bom fim de semana aí pra todos, tá? Se cuidem, fiquem em casa e nos vemos aí segunda-feira. Grande abraço a todos.